Era uma vez, uma menina mais que feliz Que teve que mudar-se para uma cidade nova Ir para uma escola nova e fazer amigos novos Então, no sótão da sua torrífica casa nova Encontrou um fantasma E esse fantasma Amaldição, Timólima Gui Onde quer que vás, o que quer que faças, meu estarei lá Uma atuação tão credível Agora é o seu melhor amigo A próxima tarda Apresentamos-te a Molly Scratch Uns novos e inseparáveis melhores amigos Vamos fazer vídeos musicais, ficar famosos na internet O que é que haveríamos de fazer isso? Os melhores amigos são mesmo assim Vai embora Tu fizeste-me voar? Estou maldiçoei, Molly Magui Ela é maldiçoe Chegar a uma cidade nova pode ser algo complicado Eu acho que ele gosta de vocês Mas com um fantasma como Scratch ao teu lado, tudo fica mais fácil Eu, ah, gosto de dançar Ele cuida dela Algum circo por perto, porque temos uma palhaça em campo Como é que atreves a gozar com a Molly Magui? Isso é para mim E ela dele? Scratch, não comas essas vagas, são venenosas Tu sabes que eu já morri, não sabes? Ah, pois é A sua amizade vai além do mais além Tenha um bom dia Ela irrita-me A maldição de Molly Magui Uma nova série no Disney Channel Tchau Tchau